E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é meus universos e hoje infelizmente não terá vídeo porque... Porque bom, sábado eu fui viajar e eu voltei só hoje. Já faz uma hora que eu voltei de viagem, eu fui viajar lá pra São Paulo. Fiquei uns dias lá de férias com os amigos e eu tô cansado e hoje não terá vídeo, então eu tô avisando aqui pra vocês que não terá. Mas amanhã terá vídeo, eu prometo pra vocês. E se não tiver, podem me derrubar. Bom, até mais pessoal, espero vocês amanhã. Agora eu vou descansar um pouquinho. Até mais.